Música Música Neve o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Rize, faça o vento hoje em dia Deste coração que ainda é cedo Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me queres Neve que me perdecer Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo rei José Diga que já não me queres Neve que me perdecer Eu mostro a boca molhada E ainda marcada Por um beijo seu E ainda mais Não esqueça que você foi minha E ainda mais Eu mostro a boca molhada E ainda mais Eu mostro a boca molhada